Oi gente, bom dia para vocês que estão aqui no canal da Ana na Roça. Então, vou mostrar para vocês, essa aqui é a flor de sino, a tão famosa, Glorquicina, isso mesmo, Glorquicina, gente. Essa aqui é uma cor violeta bem forte, ou roxa, tá? Ela não é dobrada, mas olha para vocês verem, gente, como que ela está tomada de flor, ó. Para vocês verem, ela está lotada de flor, tá vendo? E quando você vai mexer aqui dentro dela, olha para vocês verem, ela está lotada de botões. São muito botões, tá? Essa aqui tem mais ou menos dois anos, porque ela nasce, ela fica um tempo, depois ela morre, depois ela renasce de novo, é como a fênix das plantas. Então, se você comprar e ela morrer, você não joga fora, porque ela não morreu, ela está adormecida, ela está dormindo. Então, meus companheiros, minhas amigas, um beijo para vocês, tá? Se inscrevam no canal da Ana na Roça, daqui a um dia eu trago mais novidades para vocês. Beijo, com Deus! Beijo, com Deus!